Pessoal, estamos agora na segunda aula de algoritmos e lógica de programação, aula de número 946, professor Neri. Bom, então a gente já viu aqui o que são os algoritmos, que são os passos para a solução de problemas. Vimos a lógica de programação, que nada mais é do que você usar a coerência, a racionalidade, você pensar por que fazer dessa forma e por que não fazer de outra, certo? Ou seja, o melhor caminho para a solução de um determinado problema. Então, alguns chamam de arte, de bem pensar, e é, então, a técnica de você usar a ordem do pensamento, você ordenar o pensamento para a melhor caminho para a solução de um problema, tá ok? Então, vimos também aqui as fases, as entradas, o processamento, a saída e o teste de mesa. Muito bem, tudo isso aqui é para solucionar, então, um problema, tá certo? Então, primeiramente, eu tenho que ter um problema para que eu possa, então, criar um algoritmo para a solução deste problema, tá ok? Então, vamos criar um probleminha aqui, bem simplesinho. Vamos supor que o problema, né, ou o programa que eu quisesse que fosse gerado fosse, então, algo para mostrar o nome da pessoa, tá certo? Vamos supor que esse aqui fosse um programinha que eu quisesse apenas para mostrar o nome de uma pessoa, tá ok? Então, como é que eu iniciaria esse algoritmo, tá ok? Então, normalmente, um algoritmo, um programa, você começa dando um nome, então, algoritmo, vamos dar o nome de mostranome. Esse aqui vai ser o nome deste meu algoritmo, tá ok? Para não ficar esse vermelhinho aqui, deixa eu adicionar ele. Tá ok? Mostranome é o nome do meu algoritmo. Então, todo programa, pessoal, ele tem um início, tá? Início e tem um fim, tá certo? Todo algoritmo, todo programa que você for desenvolver, sempre vai ter início e fim, tá ok? Então, início. Quando iniciar, o que eu quero que ele faça? Bom, qual que é a solução, qual que é o meu problema aqui? Mostrar o nome da pessoa. Eu poderia fazer isso aqui de uma forma bem simplesinha, apenas colocando isso aqui, ó. Mostre, tá? O nome da pessoa é Neri. Pronto, tá? Eu poderia fazer dessa forma. Pronto, pessoal, aqui eu já tenho um algoritmo. Por mais vagabundinho que seja, já é um algoritmo, certo? Então, a solução para esse problema aqui, que é mostrar o nome da pessoa, é o nome do algoritmo. Mostra o nome. Começou, aí o que eu fiz? Mostre, certo? Esse mostre aqui, veja que a gente está usando ele todo no português estruturado, que é para vocês apenas entenderem o que a gente está fazendo. Então, o que eu queria fazer? Mostrar o nome da pessoa. Então, normalmente, quando é textos, a gente coloca entre aspas, aspas simples, aspas duplas, tá ok? E, normalmente, as linguagens de programação, como Java, como o C, como o Pascal, eles usam ponto e vírgula no final. Então, a gente já coloca. Se você não colocar isso aqui, pessoal, não tem problema nenhum, tá certo? Porque aqui é apenas lógica de programação, tá? Então, mas a gente já coloca para vocês já irem se acostumando com essa ideia. Então, pessoal, aqui nós já temos uma forma bem simplesinha para resolvermos esse primeiro problema, que é mostrar o nome da pessoa, tá ok? E, nesse caso aqui, pessoal, vejam que eu tenho um nome fixo aqui, chamado NERI. Então, isso aqui é chamado de constante. Quando eu tenho um valor que é fixo, que é sempre aquele valor que não vai ser mudado, então, ele é chamado de constante, tá ok? Vamos supor que eu fosse mudar esse algoritmo aqui, tipo assim, o problema fosse mostrar o nome de três pessoas, por exemplo. O algoritmo chama-se, mostrar o nome de três pessoas, tá? Três pessoas. Então, como é que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia fazer da seguinte forma. Esse algoritmo aqui, ó. Aqui, ó. Lizzy e Julia. Deixa eu adicionar esse aqui. Tá. Olha só, pessoal, a solução para esse aqui seria, então, mostre o nome da pessoa NERI, o nome da pessoa ELISE, o nome da pessoa Julia. Então, aqui nós temos, então, esse algoritmo para a solução deste pequeno problema aqui. Tá ok, pessoal? Esse mostre aqui é apenas um indicativo de que eu quero que mostre esse texto aqui na tela. Então, eu tenho três constantes aqui, três valores, três dados, que não serão modificados. Eu poderia fazer de uma forma ainda diferente isso aqui. Por exemplo, em vez de eu colocar, então, dessa forma que eu coloquei aqui, eu poderia fazer assim, ó. Eu vou pegar o primeiro aqui que eu tinha. Tá? Eu vou colocar aqui assim, ó. Ou, né? Eu poderia fazer dessa forma aqui, ó. Os nomes são... Os nomes... são... NERI, LISE e JULIA. Pronto. Então, eu tenho mais uma forma de resolver esse algoritmo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho mais essa forma aqui. Então, pessoal, são várias formas de você resolver um algoritmo, de você trazer um algoritmo para a solução de um problema. E agora, se você vier aqui, pessoal, para as fases na concepção do algoritmo, e analisar bem, o que compõe, então, o algoritmo? Entradas, processamento, saída e teste de mesa. Tá ok? Então, vamos analisar aqui bem. Vamos voltar pra cá. Tem alguma coisa de entrada aqui dentro? Tá? Praticamente, a gente não está tendo nem entrada, nem processamento. Eu não estou calculando nada e não estou entrando com nenhuma informação. O que está acontecendo, o que eu estou fazendo aqui é usando o saída. Tá ok? Apenas o saída. Tá ok? Então, como é que eu faria o meu teste de mesa nesse caso aqui? Então, vamos fazer o meu teste de mesa, pessoal. Vamos lá, então. Como é que eu faria esse teste de mesa? Que é uma das partes mais importantes que tem, né, pessoal? Vocês já sabem. O teste de mesa, pessoal, a gente faria da seguinte forma. Se eu fosse utilizar... Então, vamos voltar pra cá pra vocês verem aqui. O teste de mesa. É a execução das três fases de cima. Como eu não tenho nem entrada e saída, nem entrada e processamento, simplesmente o saída. Se eu fosse usar esse algoritmo aqui em cima, essas três linhas, veja que eu tenho que optar ou por essas três linhas aqui, ou por essas três linhas aqui. Então, se eu fosse optar pelas três linhas de cima, o meu algoritmo seria exatamente isso daqui, ó. Então, teste de mesa. Esse aí, esse aqui. Tá? Lizzy. E Julia. Então, o meu teste de mesa seria bem como vocês estão vendo aqui, pessoal. Tá ok? Se eu fosse usar as três primeiras linhas aqui. Tá ok? Se eu fosse usar essa linha de baixo aqui, ou seja, eu estivesse ignorando isso aqui, não fiz. Se eu fiz dessa forma, então, o meu teste de mesa iria ser exatamente isso aqui. o nome, tudo que está entre astros aqui, os nomes são bem como está ali. Neri, Lizzy e Julia. Então, isso aqui seria o meu teste de mesa. Tá ok? Que nada mais é do que a execução das fases. Tá ok? Então, pessoal, isso aqui é um algoritmo banal, simplesinho, apenas para que vocês tenham uma noçãozinha de como que é você colocar um algoritmo. Tá ok? Beleza? Certo? Então tá, pessoal, na próxima aula a gente vai dar continuidade às videoaulas de algoritmos e lógica de programação. Um abraço, até lá.